A repetência de alunos desestimula e custa caro para o país, segundo especialistas. Mas será que aprová-lo e sem a certeza que aprenderam é o caminho certo? Eu acredito que a reprovação é demais. Acho que deveria ter uma outra forma de avaliar o aluno. Não seria uma reprovação. Seria que você deveria ter esse acompanhamento e caso realmente o professor reconhecesse que o aluno não tenha condição, sim, reprová-lo. Devia estudar mais e procurar se atualizar mais para aprender. Não devia ser reprovado, não, na minha opinião. No Brasil, a taxa de reprovação é alta, chega a 40%. No ranking internacional, com 65 países avaliados, ocupamos a 53ª posição, atrás de países como a Colômbia e o Uruguai. Segundo o estudo da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, países com altos índices de reprovação têm baixas notas quando avaliados. Para tentar diminuir essa taxa de reprovação, há 15 anos foi adotada em São Paulo o sistema de progressão continuada, que vem sendo feito em outros estados brasileiros. Consiste em aprovar automaticamente os alunos, como foi feito na Grã-Bretanha, que ajudou o país a ter notas altíssimas em avaliações internacionais de conhecimento. Mas aqui no Brasil, o resultado é bem diferente. Ocupamos a 88ª posição entre 128 nações avaliadas pela Unesco, mesmo depois da implantação da progressão continuada em alguns estados. Por exemplo, a média de proficiência em língua portuguesa entre alunos do terceiro ano do ensino médio caiu de 290 pontos em 1995 para 257 em 2005. Esta professora acredita que a solução está em investimentos maiores na educação básica do país. Valorizar os professores, dar condição para que os pais estudem também, para acompanhar seus filhos, investir na educação. Qual é o PIB? Quanto ao investimento da Alemanha em educação? Quanto ao investimento do Japão em educação? Nós estamos agora brigando para o investimento sair de 5% para 10%. Já este doutor em ciência da educação garante que uma educação melhor depende da participação conjunta de poder público, professores, alunos e família. Nós trabalhamos com um modelo em que a família estando na escola, para cobrar da escola, para conhecer esses processos, para conhecer a gestão, é fundamental para o êxito do aluno. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.